Programa não recomendado para menores de 10 anos Forró Bordó, o show do Tony Nunes Boa tarde Brasil, tá doar o Forró Bordó Forró Bordó todo sábado à tarde aqui na TV Diário Nós estamos aqui fazendo a abertura do programa aqui do lado de fora ao vivo Pra você ter ideia, nós estamos aqui, ó, porque vai tocar os brasas Já tá tudo pronto lá no estúdio Aqui uma parte do material, aqui a história do forró do Emanuel Gugel Isso aqui vai ser um museu que ele tá preparando A gente vai entrar aqui nos estúdios Rita de Cássia Aqui no Mastruz com Leite, na sede do Mastruz A rapaziada aqui vai se apresentar no Forró Bordó Tá com um monte, você é o? Artista Matutos do Sertão Matutos do Sertão, aqui a banda Matutos do Sertão Matutos do Sertão também, Matutos do Sertão Aqui a rapaziada aqui dá suporte pros brasas do forró Esse tá vendendo show, acabou de vender um show agora pra onde é? Pra Itália, Roma ou é pra África? Sertão Aí dentro Tá aqui Ei, pensa num bicho bonito aqui Ó o carro do lei Tá bom, Tadeu? Continua dando? Não, não Isso aí é com você E os meninos aqui, vocês são da banda? Câncer tem cura sim Como? Câncer tem cura sim Ah, Câncer tem cura sim Você é da Matutos do Sertão Aí aqui, ó Aqui funciona tudo O Mastruz é um... É, é... Aqui é o Mastruz O Mastruz com leite aqui Onde sai a cavalo de pau Toda essa estrutura A doutora ali Tudo funciona aqui São os estúdios que dão suporte Vários estúdios aqui, ó A gente mostrando onde é que a gente grava o nosso programa Aqui nos estúdios Mastruz com leite Aqui no Emanuel Gugel Na realidade é o estúdio Rita de Cássia Vamos lá Se você chegar aqui de boa, né? É, educado, conversa bonita Vai ser atendido e muito bem recebido Pela minha querida Anny, né, Anny? É sim, ó Se for gente boa Se for bonito Vai ser atendido por nós duas As duas aqui, né? Os cabos bonitos que chegam desenrolados Nós já estamos prontas, preparadas e querendo Só vem Agora os cabaféis Fuleiragem que chega com zoada Vai receber aqui Ser recebido pelo homem esqueleto Que essa coisa muito Parece uma garça Olha, ó Isso é uma marra Olha aqui, deixa eu desatar aqui O homem esqueleto Olha o bucho Eita Almoço hoje, não? Ah, não sei, não sei O almoço ficou enganchado no gogó dele Ainda não desceu para o bucho, não Ele parece o que é vivo Eu nunca vi uma garça preta Estou vendo aqui, ó Garça branca, mas garça preta Legal, senhora Garça, garça Bora trabalhar, bora Bora, bora trabalhar, meninas Primeiras meninas Vamos lá pro palco Vamos lá Mostrando aqui, vamos Lá também, esqueleto Eu fiz de uma égua feia Aí muita gente feia Bora Por aqui, Rio São mostrando Quando a gente entra aqui no estúdio Vem pra cá A gente mostra aqui a rapaziada do suporte Esse aqui é o Vlad Tudo bem, Vlad? Show de bola Tudo pronto aí? Tranquilo Como é o nome do ajudante aí? Vamos lá Tudo bem, Romulo? Tranquilo Tranquilo E aqui é o? Eu Então você é o que dos brasas? O homem que conduz os artistas dos brasas Quem é que dorme mais no ano dos brasas? Todos Todos Mas tem um que dorme Quem ronca, maí, baba, baba Três em um Baba, ronca e peida Quem é? O Peter O Peter Vou já saber quem é ele Nesse lado aqui tem o careca Herma Que é o homem que monta tudo aqui Mostra, tá ali o Guilherme do outro lado também O Manguinha Tudo bem, Herma? Tudo, o programa tá pronto? Pronto Vamos embora, Gilson Aqui Isso aqui é o Gilson Tudo Você é o fotógrafo pelo jeito Fotógrafo dos brasas Ah, quer dizer que você é o que caga pé de ronca É outro, é outro Quem é o outro ali? Aí tá lá fora Não é músculo Ele faz o quê? É produtor Produtor Porque tem dois pintas, né? Aquele é o que baba Pronto E aqui Já tô dentro do estúdio Marcelo Alívia Gujal Aliás, já na abertura do programa Eu já vou dar uma notícia pro senhor O doutor Alívia O maestro Já todo mundo Tudo bem, Assuno? Como é que tá você, cidadão? Tudo bem Agora sabendo que o programa vai ser Pro mundo inteiro É bom demais Internacional Seja bem-vindo Esse gogó de ouro Que é o Zé Ayr De volta aos braços do forró Aplausos pro Zé! Obrigado, meu filho Obrigado Seja bem-vindo, Zé Voltei à casa Voltou à casa E apresenta o filho novo aí O mais novo aqui é o nosso amigo Pio Cantor Pio Cantor É Ele chegou aí, tá com o quê? Uns dois meses, né? Dois Você é de onde, Pio? Sou do Pernambuco Que cidade? Carnaíba Carnaíba fica a quantos quilômetros lá de Recife? Fica a 400 quilômetros Então Carnaíba já fica na divisa pro Ceará Ou lá com a Lagoas? É, fica próximo A cidade de referência mais próxima é Serra Talhada Que é a terra do Lampião Ah, Serra Talhada Então já aqui no Alto Sertão Pernambucano Já quase na divisa aqui com o Paraíba E Rio Grande do Norte E também com o Ceará, né? Fica bem próximo, fica bem central Aquelas bem central ali Tá tudo pronto? Pronto Tudo prontinho? Vamos ao vivo para todo o Brasil Vamos embora? Atenção Brasil Começando aqui Botando o Patorá Ao vivo, hein? Brasas do forró Brasas, é Brasas Vai! Bora dançar porró, minha gente Senhora Rita de Castro, me dê licença A todo momento A todo momento lembro de você Tentar esquecer difícil demais A tua porta Me aceita de volta O que mais importa É amar, é paz Sem o teu carinho Não sei onde tô Pertido estou Preciso de ver Teu amor Eu quero Adoro Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Teu beijo de mel Olha aí pro dente Meu corpo carente Você lutou Não sei se um dia Fui irreverente Mas ficou na gente A marca do amor Oh, hein? Eu o que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Puxa o fome Není Olha Morra o baldeiro assim ao vivo Né, Tony? É O que mais quero É dormir Nos teus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou me perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito O que vou me perder José de Aido, vem do céu E com a surpresa que eu vou E com a surpresa E o cantor Bora pra pra praza Vai, 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 vai Caí no laço, no laço Do seu amor, do peço Tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço Do seu amor, do peço Tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É o olhar, é o sorriso É o verbo, diz que o que faz a gente grudar Quanto mais eu aperto o laço Quanto mais eu aperto o laço Mas eu me amarro, esse amor cai, cai, cai No laço, no laço do seu amor, do peço Tô amarrado, meu coração se entregou E o cantor, vai Caí no laço, no laço do teu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do teu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Viva o sucesso! É uma abraça do forró Na máquina quente do sucesso Puxa o fã de mim Joás também Vai, 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 vai Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olho, me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Eu sei que você Vai me dar de emoção No embalo do amor No fogarão de paz e chão Eu quero você Olha, inteirinha pra mim Vem, vem matar o meu desejo Vem, diga Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olho, me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você Na luz do seu olhar, me fez apaixonar Rebrase do forró Puxa o forró Ao vivo do forró Quem vai, quem vai, quem vai? Para o surpreso Adianta, adianta Chama minha banda Começou agora, mas ainda dá tempo Ligar a TV Vai puxando as coisas que tem na sala Um poupando, outro pra outro E alagolas para o mundo O nome dele é Assum Preto, viu? Esse é bom, é desenrolado É um gogó respeitado do forró É o filho da irmã Maria, sim senhor Por que vivei chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar meu amor Se você não dá valor A quem? Ao que sinto por você Será? Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também? Será que você não tem coração E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Quem ama não, 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 não Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai espagar O que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Olá, rapaz E quem? E mulher, rapaz E eu gosto E a minha prima, essa danada É, eu sei Sabe, né? É prima Prima É minha prima Eu sei É prima Prima não pode Vamos lá Cuidado Que o mundo dá muitas Vamos dar uma voltinha Bora E quem sabe você gosta Olha não Que é prima do rapaz aqui É Que não te quer Olá, rapaz E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Vamos cantar a voz E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Eu nem queria, mas já que ela puxou, chega É, a rocha Eu tava nem pensando Ela não É nada É, é hoje Já que ela puxou Não encosta muito não que minha camisa é amarela Já pode ser que mancha a sua roupa, ó Aí a culpada já sabe que é tu, né? Não sou eu Eita, porra! E ao vivo, viu? E ao vivo, viu? E ao vivo, porra! E ao vivo, porra! E ao vivo, porra! E ao vivo, porra! E vamos juntar nossas bolsas De coração pra coração Orgulho não vale nada Porra e baquejada Junto com o valeirão Quando escuta uma canção de peixeria Chega a sangra, garganta, sente o nó Ninguém segura as poesias matutas Na voz de cintãozinho e chora É o Cezé, Luciano, Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o Sul e o Nordeste se encontrando Porra, Zé, de Bandeirão E vamos juntar nossas bolsas De coração pra coração Orgulho não vale nada Porra e baquejada Junto com o valeirão E vamos juntar nossas bolsas Coração pra coração Orgulho não vale nada Porra e baquejada Junto com o brazo aí do porró, meu irmão É a máquina quente do sucesso É o brazo aí do porró Vamos aí, vem pra cá Rebrança do porró ao vivo Solta o gogão Métrica e Zé aí Você gosta lá por aí que não te ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite visitei em sua cama Sou de Deus Na madrugada Ele sonha na parede desligado E meu nome em sua cidade São sintomas de paixão Mas retorvidas E amor Mal acabado Você tem Mas o sono de levantar Parte tudo pra dormir no adeus Tá morrendo de saudade Tá morrendo de saudade Procurrido Não vem me procurar Ninguém esqueceu Chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece Se rasga Não se rabisca a gema Ninguém esqueceu Chora Me enrola Me enrola Me enrola Me enrola Se ainda É claro Que o sonho É que ainda Me ama Subiu Puxa o Flávio De Joia Subiu 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 Quem esqueceu Chora Quem chora Ainda Quando se esquece Se rasga Não se rabisca a gema Quem esqueceu Não chora Vem com a pena A cama Se ainda Perde o choro É que ainda É dinheiro É Asso preto E do Me forró De Amagoas Para o mundo O nome dele é Asso preto Aí é o Togó Vai, vai Não diga nenhuma coisa dessa Como é que está o senhor, Tim? Pensa, Tim O senhor fica só nessa pisadinha aqui, né? É o Perú Quando penso em você, eu juro Não faço mais nada Dois cabas do assado, uai No trabalho eu perco sentido Não sou mais ninguém Aqui é bom no forró, meu, olha Ainda bem que estou com você Isso é bom pra mim Se existe no mundo Outro homem mais feliz que eu Isso aqui é feliz Não conhecesse alguém Com palavras não dá pra dizer O que sinto por dentro Isso aqui é uma fortaleza, isso aqui é um estê, olha Nem com gestos, sensais Isso aqui é a questão de segurança Embaixo do portão Homem de preto Eu espero que você não mude Seu jeito de ser Ao ouvir essas frases Pois isso são coisas Que são agora não, tá cedo Do meu coração Agora quem canta é você Abre a boca, cante Não empine o nariz Com o que acabei de falar Ó o refrão, hein? Que a vida reserva pra todos Um jeito de amar Você não empine o nariz Não empine o nariz Com o que acabei de falar Você só diz essa palavra Amar A vida reserva pra todos Um jeito de amar Forró, moda É alegria E não me forró Vai, salta o moito Se eu não me engano Se eu não tô enganado Mas que ele vai passar lá Pelos Estados Unidos também, não vai? Com tudo Eu fui dançar no porro Nas quebradas do setor Estudaram porro Com o rato do baleirão Peguei uma menina nova Deu uns anos 50 Mas caímos no porro E foi aquela animação Ela dançou Eu vou falar agora de quem me veste Falar de MR2 Você encontra a MR2 Nos principais shoppings de Fortaleza E nas lojas multimarcas de todo o Brasil Olha essa blusa que eu tô usando aqui Olha só Que coisa linda Olha o são Que coisa linda, maravilhosa É uma MR2 legítima A MR2, se você tá vestido de MR2 É diferenciado, né? Olha aí o Guilherme tá de MR2 Tem gola polo Tem camisaria Tem a golinha careca Do jeito que você tiver de MR2 Você vai tá bem Porque a MR2 é muito mais estilo Pra você que merece muito mais E tem sempre promoção da MR2 Nas lojas, tá? Você que quer ser um revendedor da MR2 Pode sim Vai lá na loja do atacado da MR2 Você vai ganhar muita grana, viu? Revendendo uma das melhores e mais famosas marcas do Brasil Que é a MR2 É por isso que eu digo O MR2 é muito mais estilo pra você Que merece muito mais Se você tá vestido de MR2 Você tá bacana Você tá na moda Você tá no jeito Olha que blusa linda Essa que eu tô usando aqui, ó Eu tô prestando atenção agora Cara, eu vou te falar uma coisa É MR2 MR2 é muito mais estilo Pra você que merece muito mais Quer agradar? Dá uma MR2 de presente Seu pai tá aniversariando Um amigo, um irmão Tá aniversariando Dá uma MR2 de presente Pra você ver a felicidade Nos olhos de quem recebe MR2 é muito mais estilo Pra você que merece muito mais MR2 Que honra, viu? Assumprindo Que honra estar recebendo você aqui Obrigado Pra gente ter uma satisfação Sempre que a gente vem no seu programa Programa que é um programa pioneiro no forró Há muitos anos Muitos anos mesmo Que você iniciou esse forró bodó Ele é a sua cara Ele é a sua identidade E a gente fica muito feliz Quando recebe o convite De vir se apresentar no forró bodó Obrigado, cara E eu fico feliz quando vocês vêm O programa que eu digo sempre Que é das bandas O programa aqui é do público Das bandas E tem um detalhe É o único programa de forró hoje Na televisão brasileira Que tá passando Porque vamos torcer pra que a TV Diário Continue a gente botando aqui Porque se Deus o lhe tirar aqui Nós do ar Não tem mais não Aí pra onde? Não tem Onde é que é o espaço que a gente vai ter? Tu sabia? Não tem mais Tem não Aí morreu Maria Praia Ainda bem que vocês estão por aqui Seja bem-vindo Que Deus lhe ilumine Muita sorte Muita saúde E que você continue esse cara Que a gente admira Você é um cara porreta Muito obrigado pelas suas palavras É assim Eu tive que voltar pra minha casa Porque a idade Já tô com 59 anos A idade Tá com cara de 20 Assim Deixa brincadeira O pessoal me disseram uma vez Que quando a pessoa diz que você Tá ficando novo Tá mentindo Então você tá achando É um negócio de brincadeira Quem quiser Muito obrigado Viu Didi Pelo que você fez Pela música Muito obrigado Didi Muito obrigado mesmo Puxo Fala Didi Quem aqui não lembra né Quem quiser entrar em contato com os braços Tá aqui o telefone Fala com os meninos Evanilson fala com todo mundo né Zé Evanilson Tavares Evanilson Tavares O Evanilson quando vinha no Forró Bodó A gente gravava lá na TV Ele vinha com uma guitarrazinha Gordinho rapaz Tu lembra? Com a guitarra Ainda hoje tem a guitarra Ainda hoje tem uma guitarra amarelinha Acho que era amarela Um dia desse eu fui na Ali no escritório dele Na casa dele lá Na antiga Aí eu cheguei lá Ela tá lá A guitarra tá lá A guitarra no cantinho Do cantinho Meu querido Jean Rico Eu vou conversar contigo Jean boa tarde Hoje você Tá realizado Jean Que carro assim Você pode vender Passa um preto e de olho fechado Com os braços Tu é doido Ele aqui é uma Doge Ranzinho Arrampou de lançamento Meio milhão Somente Uma pequenininha Não É uma bichona Bichona É E o Piozinho que tá chegando agora Confio que ela é o carro do Pio Ele é um arranhizão na V6 Com a presença pesada Motorza V6 E agora o Zé Eu quero ver o Zé Ayrton aqui Que carro seria o Zé No universo do automóvel Tônio Ele continua sendo a SRX Que a pagada dele é Passada A Hilux Funciona que aguenta até o tranco É o SRX Daimo Conhece tudo É quem mais entende de carro do Brasil Qual o carro hoje Qual o carro popular mais vendido no Brasil hoje O Ondes O Ondes continua Continua Tony Picape Picape Qual é o Picape aberta Qual é a mais vendida A Hilux Hilux Fechada SUV fechado Que engloba aí esses carros De alto padrão A Compass A Compass Continua sendo mais vendida E subindo da Compass Que vem Hilux SUV Essa coisa O que é Aí é a Hilux A Hilux E Fusca E Fusca Alguém quer ainda Esse rapaz Nosso sanfoneiro Tem um carro dele lá Um Fusca A Hilux Mas ele anda de Fusca direto De Franklin Pronto E hoje Os carros antigos Estavam mais sucesso Do que os carros Hoje para comprar um Fusca Tem que ter o dinheiro Tem que ter a ponta Senão não vai Tudo bem Helena Eu só estou chamando Eu encontrei uma menina ontem O nome dela é Helena E ela chegou para mim A Anne Disse assim Eu sou fã da Anne Você pode mandar um abraço Aliás Foi domingo na praia Você pode me Meu nome é Helena Não, não Helena É Helena É Helena H Helena Eu queria mandar um grande beijo para ela Ela não me conhece Eu sou fã dela E eu não sabia Despertando E olha Ela estava com o namorado Mandou um grande abraço para a Anne Eu gosto muito do trabalho dela Quem quiser te ver nas redes sociais Você tem o Instagram Para deixar para o pessoal? Primeiramente quero mandar um beijo Para a Helena Um beijo Helena E meu Instagram Aqui embaixo Para vocês me seguirem muito Anne Gadelha Com dois A no final Também Instagram para trabalho Quem quiser falar comigo É só entrar em contato via direct Está gravando Por que ela fala E tu olha do lado para cá? Eu não olhei não Você está olhando para a palavra Eu não sei o Instagram O Instagram está aqui embaixo Eu estava olhando para ver se ela apareceu ali Apareceu ainda não Apareceu não Apareceu porque apareceu em casa Não foi para o patrão Agora o seu Qual é o seu Instagram? O Lapa Assim Olha para lá Olha para lá Alagoano Tony Não apareceu ainda Viu amigo? Porque vai ser editado Vem mais para frente aqui Pronto Filma ela de Ribar Marcos Para ver aí o material Assim Qual é o seu? O meu é Arroba Pati Charlotte É só me seguir lá Que lá eu compartilho Todo o meu dia a dia Os meus trabalhos Tony Filma ela assim De rir para baixo Aqui para André André Tu que tem medo André Da mulher que é casada de novo Doido para ir para casa Está aí Olha aí Eita Eita Zé Tony Nunes Oi O fotógrafo do Braza Já copiou tudo Já? O Instagram das duas Ele já pegou Já pegou tudo ali Não precisa nem aparecer embaixo Ele pegou em cima Arnoção Marina Boa tarde Arnozão Fala meu amigo Tony Boa tarde Boa tarde a todos Que está vendo a gente em casa agora Tony Que felicidade para a gente Estar aqui no estúdio Deliciando essa banda Que até hoje Continua a marca registrada No forró Que é o Brazas E o Tony Parabéns A banda é boa demais Mandar um abraço aqui Para o amigo nosso Tony Que está vendo a gente Está chegando na rádio agora Lá em Catraú E o nosso amigo Jorge Curio Jorge Curio O federal do forró É gente boa Bacana demais Gente boa Gente boa Marcelo da Hora da Hora Produções Marcelão Boa tarde Marcelo Boa tarde Tony Boa tarde pessoal Que estão assistindo Tony realmente é uma honra Forró Bodó né Fazer essa banda Basa do forró Zé Ayrton aí Obrigado meu amigo O Pio O Aço Preto Canta demais Canta demais Muito bom E o E o Pio Pio cantou Pio cantou Pio cantou Gostei demais aí Os três aí O entra e o outro continua O outro dá segmento Também é bom demais É bom demais Você está cheio de alô aí Não é Marcelo É Tony O pessoal está pedindo aqui um alô O Queiroz Parente Nosso amigo lá O Queiroz Parente A Claudênia na Barra do Ceará A Nubi no Henrique Jorge Mulher que arruma os ovos Caipira pra gente E é bom É Um abraço também é pra Silvana E a Liduína Almeida no Canindé Estão assistindo o programa Não perde o programa Eu queria chamar peru e gafanhoto Vem cá gafanhoto Vem cá chamar os dois aqui Eu descobri Por que é que a gente engorda Comba e engorda O que é que a gente come Passa pra barriga E a barriga fica saliente O gafanhoto Ele come A bicha fica enganchada Aqui no Nodaguela E não desce Aí ele não A comida não desce É só o necessário Fica guardada É Fica guardadinha Parece um gogó Parece um pinto Aquele pinto gogó de sola Já viu uns pinto gogó de sola Um pinto pelado É bonito Fala aí bonita Ô doutora Lívia Eu tenho um recado Pra senhora A Sandra Ô Sandra Beijo grande Beijo grande Viu dona Sandra A dona Sandra Diz Tony Agradeça a doutora Lívia por mim A dona Sandra Me disse que Você conhece Estava numa separação Muito difícil Litigiosa E muito complicada E ela disse A doutora Lívia Gugel Foi de uma habilidade De uma gentileza Com a gente Que um casamento Litigioso Uma separação Complicadíssima Ela disse Se ela conversasse mais um pouco Até o marido Ia voltar de novo Com a mulher Da capacidade A dona Sandra Um abraço pra senhora O recado está dado A doutora Lívia Doutora Lívia Muito obrigada É bom a gente receber Esse reconhecimento De quem você atende Sem dúvida É muito engrandecedor Eu agradeço a Deus Ter me formado Em ser advogada Hoje Ser formada em direito E conseguir ajudar As pessoas Através do meu trabalho É muito gratificante Muito realizador E voltando aqui Pro assunto da banda Gente Eu estou sem palavras Pro trabalho de vocês Com certeza O Didi Lá do céu Está muito feliz Com o legado Que vocês estão Dando continuidade Um abraço Meu amigo Ivanil Você está de parabéns Deus continue A benção Na sua jornada Com certeza O Didi Será sempre lembrado Por todos os corações Forrozeiros Vocês estão seguindo Muito bem Com essa história Muito obrigado Vamos pro intervalo Aqui falar com o Gilson Aqui também Eu gosto de falar Eu me estremendo aqui Ei Dá uma seguradazinha Que a gente vai pro intervalo Volta já já Com o Brasa de novo Viu Arrocha Estamos em volta Com o nosso Forró Boa Dó Ao vivo Frasas do Forró Mestre Zé Ayrton Forró Arrocha Pra recomeçar Reconstruir Com o que você Reacender Com a paixão Pra recomeçar Quero trazer Que mais é meu sorriso Fazer eu e você No paraíso Quero amar Como se for Ei, você aí de casa Tá tomando uma? Vamos escutar essa É mais ou menos assim Quero amar Como se for A primeira Puxa o fal de dia Para Perú Outra vez Me ensino como barco Sua deriva Mais uma vez Saí da sua vida Não me sei se dessa vez Vai dar pra segurar Quem é você? Quem brinca com meus sonhos e sentimentos? Não quero ver você E agora O que que vou fazer Com meu salve solido? Perguntei como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Me diz que passei Me diz que passei Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar desta ferida De esquecer Deus E encontrar em outros braços Para recomeçar Para recomeçar Abre meu coro Suplência e meu amor Reconstruir o mundo Que você ligou Reaceler o fogo da paixão Para recomeçar Quero trazer Me volta meu sorriso Fazer o e você No paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez Para recomeçar Abre meu coro Suplência e meu amor Reconstruir o mundo Que você ligou Reaceler o fogo O fogo da paixão Para recomeçar Quero trazer De volta meu sorriso Fazer o e você No paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez A brasa do forró A máquina quede No sucesso O chupado de Joás Vem bem Chama na moda Vem mais sucesso Eu te amei Eu te amei Minhas torturas de amor Foi tão bom Enquanto durou Mas agora eu te amei Mas agora quero Para adeus Mesmo assim eu te amei 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 Mesmo assim eu te amo, meu Mesmo assim eu te amo, meu Mesmo assim eu te amo, meu Eu cheguei na capital E direto da pudeira Com uma mala da esperança Derramando pela beira Eu ainda tô solido Procurando quem me queira Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira O chinês não vem, Maús, é do P.A. É Flavino, P.A. O Tigrão tá por aí Não sou essa guardadora Meu desumido Deu bastante, pastel de carreira Procurar em qualquer boteco Deve ter na prateleira Mas se acaso não gostar Se acha que é uma porqueira Não precisa nem querer Na minha terra tem quem queira Bora, Marcelo, na hora Vai, Lívia, viu, Jão? Bora, Maia, São Lívia, da senhora Pedro Edita É o pai da menina da Sou um cara bonitão E uso o piso de primeira Cinco mil filas no palco Carro e moto pra carreira Há certa hora que me chegue Mas gato a feita por queira Se não quer os filas Na minha terra tem quem queira É porrô, hein? Puxa o pole, Dini Ô, Francisco Brasa Vendo mais um que esse aqui A gente já tá acabando, cara Por favor Você não tem razão de fazer isso comigo Me mata no cansaço Não merece esse castigo Vou virar o jogo Porque tenho testemunha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou virar o jogo Porque tenho testemunha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Meu bem, daqui pra frente Reparte Vou matar você na unha Vou matar você na unha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Amor desse jeito Esse mundo é coisa rara Quando o telefone Desliga essa minha cara Eu gosto de você Mas você é só minha cunha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou matar você na unha Meu bem, daqui pra frente Puxa o pole, Dini Eita, serviço bom Abraçar meu amigo Zé do Lava Já tá alto o brilho Deixa o teu palco E ele vem de novo Seve aí Deixa o senhor aqui Como um anjo Você apareceu na minha vida Oh, como um anjo Reflexo de ternura e de paixão Oh, como um anjo Encanto, sedução, doce, aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Fazer Linda menina Olhar e não sei de malícia Desejo e tentação Que me cobre, que eu vou ligar E se eu estou encendendo a sorinão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho de sermos só você e eu Anjo, a luz do sol tá me acolando Não vai embora estou te... É o filho da dona Cleide Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero abrir meus olhos Eu vou só na próxima semana Nessa semana você vai, essa semana deixa eu cantar, tá bom? Você! Ela deixou você cantar essa semana, você só vai na próxima Vamos fazer forró agora Vamos! Puxa o fone, menino! Meu amigo, viu que é tão lindo que eu tá sem mais Deus? Mani, mano, mano, mano Mani, mano, mano, mano Mani, mano, mano Mani, mano, mano Mani, mano, mano Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Você o pensamento vai existir E eu não vou sem falar contigo Só eu liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos são felizes que passamos Se morrer, eu morrer, juro que eu E eu morrer, sozinho estivei, sem três horas Abraços pra misericórdia e vencer Lembre-se de sentir o meu calor Pai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos pra me apagar Vivo e vivo na paz do seu amor Como pode, dois seres que eu vou viver assim Eu vou pra você, você foi E agora, que você é Jair, tô estudando Liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos são felizes que passamos Se morrer, eu morrer, juro que eu E eu morri, sozinho estivei, sem três horas Abraços pra misericórdia e vencer em nós Lembre-se de sentir o meu calor Tu vai, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos pra me apagar Vivendo na paz do seu amor E eu dormi, sozinho estivei, sem três horas Abraços pra me apagar Abraços pra me apagar Agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos pra me apagar Vivido na paz desse amor É a braça do forró A máquina quente do sucesso Puxa o bandidinho, isso é forró, Bobó Oh, Zé, pra cantar! Oi! Puxa o bandidinho, isso é forró, Bobó Oh, Zé, pra cantar! Vai, vai! Oh, Zé, pra cantar! Oh, Zé, pra cantar! Oh, Zé, pra cantar! Viva! Viva! Pagando o milho pra travesseiro Fiz assim pra viver junto, te ponho uma condição Tu tem que saltar cedinho e preparar meu companhão Enquanto eu vou me entretendo dos copos, eu não reto mão Nasci pra lidar com os contros de redim O sal na mão Se não me levantar cedinho Olha Não, brincadeira É a praza do forró Desce que tu te goste, bebê, que eu vou deixar Se tu quiser me servir, tu tem que me acompanhar Porque não sabe se eu só vou poder se cuidar E se fazer de apurreada na hora que eu te mandar Eu só vou me garanto, tô bem que desistindo Tu vamos apurreada, crueza está no disco Eu vou falar agora da Max Rede, gente Max Rede, 17 anos É a campanha Max Rede que está no ar Você quer economizar de verdade? Vai na Max Rede Quer comprar barato de verdade? Vai no supermercado que tem a marca Max Rede Porque Max Rede é o máximo na economia E você pode ganhar muitos prêmios Inclusive um carro zero quilômetro Um mob zero bala Campanha Max Rede O máximo na economia Dá uma olhada aí, ó Testou na Max Rede 17 anos de ofertas para você A cada 100 reais em compras nas lojas associadas Você ganha um cupom e deposita nas urnas Você vai concorrer a um carro Fiat Mobi zero quilômetro E 110 vale compras de 300 reais O sorteio do carro será realizado no programa Forró Bodó Dia 11 de janeiro de 2024 Os vales compras serão sorteados dia 9 de janeiro Em cada loja participante Da hora que tu abufelou a morena Mas sabe por quê? Foi eu fiquei desconfiado de repente De dar um mó de pé ali Que eu estava olhando de lado Tem um negócio por ali Tem E ela olhou meio atravessada assim Olhou Eu digo, eu vou parar o forró Que ela Eu acho que ela estava se coçando Que era para puxar uma faca de 9 polegadas Aí eu disse assim Não, aí Eu digo, peraí, parar o forró Que Ela fala bem mansinho Esse é que é o problema Ela é lá de Aracaju, Sergipe Esse é que é o problema Isso Um dia eu tive um problemazinho meio danado Ela foi Quando eu vim para cima Foi pesada Aí eu digo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ei, vamos para o intervalo A gente volta já já ligeirinho Igual com esse bacurinho Bora, cutuca Estamos de volta Falta o nosso forró Bando ao vivo Hoje especial com o Brasos dos Forró Daqui a pouco tem mais, viu? Daqui a pouco tem mais Ei, semana que vem Alanzinho coreano Luana Lima Tem o Caba do Jumento G1 Tem Tony Guerra Aqui no Forró Bando O Tânia Pratorá Doutora Lívia Gugel Você que são clássicos Na história dos brasos do forró Qual é uma música Eu sei que você gosta de A senhora gosta de perguntas Sem respostas Qual é uma música Que não pode faltar No repertório dos brasas? Todo o tempo é pouco Para te amar É Está faltando essa, né? É Marcelo da hora Marcelo, qual é a música Que não pode faltar, Marcelo? Realmente, Tony O repertório deles é grande Todas as músicas são boas Mas tem uma que me recorda muito Todo o tempo é pouco Para te amar Muito boa Deu recado para ela Naquela câmera ali Diga Todo o tempo é pouco Para te amar Todo o tempo é pouco Para te amar, meu amor E aí Maestro Oliveira O bicho da cara preta Ele disse que aprendeu A tocar sanfona com os joais Eu acabo de mentir Para recomeçar De novo Ele acabou de tocar agora Hein? Ele está voado Ele está admirado Os joais tocando sanfona Ele está Se eu tocasse naquele tanto Chega a estar areado Esse cara é doido, rapaz Ele aprendeu contigo Estareadozinho Ele foi pescar Ele foi pescar Pegou Os cabos vão pescar Pega tucunaré Pega traíra Pega carel Ele pegou Foi um bucho Assum preto, rapaz É tão se eu puxar saco Arno, Samarina Que se eu for igual Assum preto De amarelinho Agora isso é bando Embaixo não pede e fica Lá, sardinha A gente não tem nem combinado Arno Só faz medo Aquelas vacas lá no pior E pensar que é um mamão maduro É Partir para cima da gente Arno Qual a música Eu sei que são muitas Mas diga um dos brasas aí Foi uma música que marcou muito Inclusive a minha paixão A minha mulher socorra Todo o tempo é pouco Para te amar Você já disse isso para ela? Todo dia eu falo isso para ela Todo dia ela acordando Eu falando aqui Para levar uma bandejinha de café Para ela na cama Esse aqui é o homem Ah, caba mentiroso Gerrico, esse é um cabonecto Diga aí, Ger Uma música emblemática Que eu posso oferecer para a sua mulher O homem lá de Santana do Acarau Como é o nome dela? Rapaz, Tony Essa não teve qual era Antes de eu me aposentar Essa música era pesada Todo dia eu era pouco Eu te amava Era pesada? Era pesada Você brincou muito Hoje não brinca mais Não, só me aposentei Aposentou? Aposentei Como é que Descansou o facho Oi Oi Minha querida Anne A música Anne Assim, dos braços Olhe para mim e diga Todo o tempo é pouco Para te amar, né? Vamos arrachar Pronto Pathy E aí, Pathy Olhe para o netinho E diga para ele Lá Todo o tempo é pouco Para te amar, Bezão Bezão Olha Quando o cabra Começa a chamar de Vida Bezão Fica de olho aberto Vida Bezão Ainda tem a música Tem a música Alexandre A sua mulher Chama você de vida também Rapaz, como é que Tu se senta aí O cabra todo o tempo Soprando numa mangueira Atrás de tu É um vento medonho Aqui atrás Vez em quanto Olha para trás aqui Tem ventilador E a mangueira Você acha ela grossa Ou é fina Rapaz É bom treinar Porque quando fazer Exame da próstata Já está preparado Ainda bem que a chibata É branca A pessoa se fosse preta É da conta Ué, doido O cabra tocando O cabra com o bicho Preto do lado Tentou homenagem Aos corações Apaixonados do Brasil Vamos botar esse classe Dos braços do forró Bora Diz-se toda vez Que você canta O assunto preto Fica chorando Atrás de tu também É isso Não Não Quem foi que falou isso É de sério Bora, canta Vai Vai Vem com ele Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque Só me dá prazer Tá difícil de ver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa E não deve É um pouco mais aderro O desejo de querer Não mais parar Enquanto meu coração Enquanto meu coração Eu não sei o que vai viver Só pra te amar Gosto de fazer você Nosso amor é um amor E quem há isso Se eu quero Não ébe Se eu quero Não ébis que eu sou de viver Tô vontade de parar o tempo Esse time Que não cansa É a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Senhor! É a minha vida inteira pra te amar É a minha vida inteira pra te amar A máquina queira no sucesso Puxa o fólico! Juais, juais também! Na pegada, vai! Mico, 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 minga! Toda que eu sei viver Tô vontade de parar o tempo Esse tempo não cansa de passar Quero te perder o valor Quanto mais fio mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todos vivem é pouco Todos vivem é pouco pra te amar Todo vivem é pouco pra te amar Todos vivem é pouco pra te amar Olha, eu vou falar agora dos produtos cloronatos, cloronatos é cheirinho de casa limpa, a melhor água sanitária do Brasil, é cloronatos, amaciante, lava roupas, lava louça, o lava louça da cloronatos rende 5 vezes mais, é impressionante, porque ele é concentrado gente, é outra história, agora Andreina, por que esse segredo aqui tem essa interrogação, que produto é esse aqui Andreina? Esse é o nosso mais novo lançamento, que vem aí dia 14 Caramba, então semana que vem nós vamos lançar aqui no Forró Bodó, esse novo produto cloronatos Sim, pra surpreender a dona de casa, hein? Então aguarde, o que era bom, ainda fica melhor, faz o seguinte Andreina, fala agora dos produtos cloronatos de uma forma geral, vai A equipe cloronatos está constantemente dedicada a oferecer soluções que facilitem e aprimorem a rotina das mulheres que cuidam do seu lar Então a mulher que cuida do seu lar, que gosta de manter uma casa limpinha, cheirosa, né? Tem que ter os produtos cloronatos, que é uma linha completa, né Andreina? Lava roupas, lava louça, sabão líquido, água sanitária, infinidade de produtos amaciantes Ei, semana que vem, atenção, você que é cliente cloronatos, aguarde aí, hein? Lançamento semana que vem, quando a gente falar aqui, lançado no Forró Bodó, pode ir na cloronatos que você vai levar esse produto que com certeza vai revolucionar Combinado assim? Combinadíssimo Cloronatos é o que? Cheirinho de casa limpa Linda demais, né? Aí todo mundo vai pra cima e compra, vai! Vamos, ele aí, pega lá, bicho, meu! Chacolhe! É na praça do balão É só não machucar, vai! Foi numa festa de ano Eu vi essa cena dela Uma duvida popola Escapou, biva, cancela O patrão chama o vaqueiro Continua em sua cena Bote o cavalo na pica Segurei no rabo dela Segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segurei no rabo dela Passa a mão no rabo dela Minha nuvem amarela Correia e... Correia e... Ei, braça do porrom Paratâne Vai, viu? Boa tapatora, garoto Quando o forro começou Foi nessa causa dela Foi uma vida mais bonita Do que a trilha do dela O cantor muito maluco Só reparava pra ele Que hoje tem que ser bom Traga a garra do rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso beber Minha dúvida amarela Se eu morrer do rabo dela Eu sou uma fada Porque eu não posso beber Minha dúvida amarela Ei, da forrazada Ei, brasa do forró Puxa o pote de mim Ô, musical, vai A temperatura subiu, hein Subiu, subiu, vai Essa nascia com as pés pago Eu gostei do rabo do rabo Põe o rabo do rabo da patria Me grita a ribadaria Pega a garra do rabo da saca Põe o rabo do rabo da palma Põe o rabo da patria Pensa grandeira Um sabão na maneira Cunha cunha Que eu canto dessa maneira A brincadeira Vai me dando calorão Que calorão Que calorão A brincadeira Vai me ouvir Calorão Que calorão Que calorão Vem, cantando Vai me dando calorão Nini fazia Essa com maestria Nini É Pál com floridinho Cheio de lente saibólica Tá lá, quando é Quando é aótida Lampinha Esportelete, rão Lente com maceira Trabalheira Vai me dando Descinada Pusca, puxca, pisca, pisca Puxa o pole, Dini! 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 da Pathy, é lei colchões. Você dormiu outra noite no lei colchões, que eu sei, né? Dormi, Tony, tu não acredita. Eu tava aqui nesse instante cochilando, por isso que eu tô com essa carinha assim, ó, ainda. E no calor, quando tem esse calorão, o colchão, ele esfria um pouco. Aí fica melhor pra aquele negócio, assim, não sei o quê. Toda certeza, Tony. Por isso que eu digo que eu vou pras nuvens quando eu deito no lei colchões. A cara nem fica vermelha. O que é que é vergonha, não? Não é vergonha, tá? Na hora do Vuc no lei colchões é diferente, não é não? É, sim, Tony. Lei colchões porque qualidade de vida começa aqui. Lei colchões. Viva, viva brasas do forró. Puxo, fode de... A gente vai pro intervalo, volta já, já. Tem berro da cabrita, tem muito... Já viu um berro da cabrita? Berro. Berro. Daqui a pouco a gente vai. Mostra, ao vivo. Bora. Cuida, aperta. Vai. Simbora. Vai, agora. Estamos de volta e vamos direto para o palco porque vem aí Berro da cabrita! Vai, Fladson! Direto do Ziamões! Salô, Tauá! É o berro da cabrita! Fim de semana chegando As mina me ligando Eu tô solteiro Vou me arrumando A vaquejada Eu tô trocando O paredão tocando As mina me ligando Eu tô chegando Nós três combina Nós três combina A vaquejada Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina O paredão ligado Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina A mesa cheia de uísque Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina É final de semana Eu tô com as meninas Alô, nação forrozeira! Bora, meu velho! Olha o velho! Arrocha, menino! Isso é berro da cabrita! Vai, cabritinha! Vai, cabritinha! Vai, 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 vai! Bota a patória! Vinha semana chegando As mina me ligando Eu tô solteiro Tô me arrumando A vaquejada Truando O paredão Tocando As mina me ligando Eu tô chegando Nós três combina Nós três combina A vaquejada Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina O paredão ligado Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina A mesa cheia de uísque Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina É final de semana Eu tô com as meninas Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina A vaquejada Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina A mesa cheia de uísque Eu e as meninas Nós três combina Nós três combina É final de semana Eu tô com as meninas Alô, alô, ya vôs Alô, alô, alô É o berro da cabrita Aqui no forro Bota mais um abraço Essa turma não quer nem parar Não é não, meu teto? Vai Vai, Alê, Rio Vai Arroca Meu teto e mentes E o musical Berro da cabrita Meu cavalo disparou E pegou a estrada A procuradora morena Que fugiu de casa Meu cavalo disparou E pegou a estrada A procuradora morena Que fugiu de casa Peguei a esfora nele Saí a viajar Corre, corre, cavali Faz ela voltar Peguei a esfora nele Saí a viajar Corre, corre, cavali Faz ela voltar Corre, cavali Traz ela pra mim Corre, corre, cavali Traz ela pra mim Esse é meu sete mentes E o sucesso, cavali Olha o berro da cabrita E moçada Esse é o berro do sucesso Meu cavalo disparou E pegou a estrada A procuradora morena Que fugiu de casa Meu cavalo disparou E pegou a estrada A procuradora morena Que fugiu de casa Peguei a esfora nele Saí a viajar Corre, corre, cavali Faz ela voltar Peguei a esfora nele Saí a viajar Corre, corre, cavali Faz ela voltar Corre, cavali Traz ela pra mim Corre, corre, cavali Traz ela pra mim Balança, minhas cabridinhas O sucesso, cavali Corre, cavali Corre, cavali Traz ela pra mim Corre, cavali Traz ela pra mim Eu vou falar agora Da Perbone Brasil A Perbone Brasil Que é a maior gigante Em todo o Brasil Perbone Brasil Quando você pensar em frutas Você pensa logo Perbone Brasil A Perbone Brasil Tá presente na sua casa Com aquela uva docinha Aquela maçã A pera As frutas exóticas As frutas exóticas Como a timóia Pitai A kiwi Perbone Brasil Quem é dono de supermercado Sabe do que eu tô falando E se você tem um supermercado E ainda não tem A Perbone Brasil Entra em contato Com o Neure Com o Bianco Com o meu amigo Foguinho Com o Neto Ramos Com o Gustavo Alô Gustavo Toda turma Perbone Brasil Perbone Brasil É a marca da fruta No Brasil Presente em todo o Brasil Perbone Brasil Essa é a marca da fruta É a fruta que você tem que levar Pra sua casa E se você é dono de supermercado Tem que ter Perbone Aí na sua loja No seu supermercado Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendel Steinbrook No Cease de Maracanã Ou ligue 3299-1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Maior sucesso dos irmãos Alô Tauá Deus Neto Que honra estar recebendo vocês aqui Prazer todo pra gente Que maravilha Oi cabritinha Bicho é boa Então é doido Arrumada né Arrumada Isso lá Quem é que faz mais sucesso É tua ou ela Não minta não Eu acho que é ela Eu tenho quase certeza Ah vi Maria Onde vai que o Jorge Curi me disse Que é um negócio de doido lá na região É diferente Deus Neto Quem quiser entrar em contato contigo Como é que faz A gente tem vários telefones Pra contato Mas eu vou deixar os dois mais acessados Que são os principais Agradecer logo aqui de cara O meu amigo Evandro Magalhães Grande Evandro Evandro Magalhães Um abraço grande Evandro Um abraço da região dos irmãos É Gente boa O nosso contato O telefone Vou dar o telefone de São Paulo 11 964 25 5651 Bora com você O outro O outro é 88 9 9656 2995 Dá o telefone aqui embaixo Você é cearense Sou cearense Não aparece não Com cearense Não dá uma clapa de cabeça Cabeça pequena Mas Você é cearense Sou carioca É carioca Como é que Já sabe como é que Uma cabritinha Faz lá no Tauá Como é que ela faz Como é que ela faz Como é Vai Vai Como é Olha o berro Olha o berro Com vibrato esse O outro é com potência O outro é com potência Alô 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 Meu querido O grande Evandro Magalhães Ele me deu as melhores referências de vocês Sabia Que bom né Que bom Tony Os meninos aqui Arrasam Eles são demais aqui E agora quem vai fazer sucesso lá de De monte Vamos embora Vai Mais uma Manda 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 Isso aí Que vai levar a gente Nesse novembro Para a Bahia Na Bahia Meu amigo é de má produções Que fez os contratos lá Pro lado de Independência Nossa amiga de má produções Ali naquela região todinha Crateus Independência Quiterionópolis Aquela região todinha Um abração aos promoventes de eventos Que sempre levam a gente Na região Bora Arrocha mais uma Vai Manda Eu só fiz de tudo Pra chamar sua atenção Tantas tentativas Só sei que foi em vão Agora estou em outra Que é você que está a fim Com pinta de palhaço Jornando atrás de mim Se toca Cai fora Eu já te esqueci Não pisa Não bola Não fica atrás de mim Se toca Cai fora Eu já te esqueci Não pisa Não bola Não fica atrás de mim Esse é o musical Não pisa Não pisa Só sei que foi em vão Eu já te esqueci Eu já te esqueci Não pisa Não bola Não fica atrás de mim Berro da cabrita Se toca Se toca Se toca Todo O nosso amor vale mais Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci O que contar O que contaram Eu já te esqueci Eu já te esqueci Esqueci a língua do fogo Pessoas Pessoas assim Sempre vão existir O nosso amor é tão lindo Ninguém vai destruir Melhor ficar juntos Do que separados Eu não vou perdoar você O que me fez foi muito errado O que contaram pra mim De você Se for verdade Tá tudo acabado Esqueci Esqueci a língua do fogo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo O nosso amor vale mais Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Esqueci a língua do fogo O nosso amor vale mais Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Esquece a língua do povo O nosso amor vale mais Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Esquece a língua do povo O nosso amor vale mais Eu vou falar agora da melhor autopeças do Brasil Autopeças Padre Cícero Essa é a melhor É a melhor, é gigante Você está pensando em peça para moto? Autopeças Padre Cícero agora tem Ei, pneu de moto Autopeças Padre Cícero tem Olha, peças para veículos nacionais Importados Você encontra aqui Na Autopeças Padre Cícero Alô Teresina, alô Piauí Parabéns Aí você encontra Autopeças Padre Cícero Alô Pernambuco, alô Recife Recife tem Autopeças Padre Cícero Alô Natal, alô meu Rio Grande do Norte Qualquer problema no seu carro Você pode andar onde você quiser Agora a peça que você procura Você encontra aqui, ó Na Autopeças Padre Cícero Aqui em Fortaleza Tem sempre uma Padre Cícero pertinho de você São 48 anos de bons serviços Autopeças Padre Cícero Alô meu querido Clício Alô Charles Ariosvan Alô Moisés Meu querido Moisés Teixeira Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero possui O melhor em linha leve Nacional e importados Pesada, utilitários Moto, peças e autotintas Vem pra cá, vem Somos a loja oficial do Mercado Livre E você consegue fazer compras Sem precisar sequer sair de casa Quando o seu veículo precisar Você já sabe com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei, e agora, ó Vem até 12 vezes sem juros E atenção, porque vem aí no Forró Bodó O talento, a voz Essa mulher é linda Ela faz sucesso lá na Itália Vem aqui em Fortaleza agora passear Cantou em algumas bandas por aqui, né, Bet? Eu sei disso A história dela na música é demais Talentosa, linda De um talento, sabe Fenomenal No palco do Forró Bodó Ela, a música O talento de Bete Lopes Até falar que me esqueceu Mas eu te provo que não Sou eu Quem mata a sua vontade E a sua saudade Não me esqueceu Sou eu Eu não ia passar na sua cara Mas antes da cama estrear Baixinho no seu ouvidinho Eu vou perguntar Não era tu ou o que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Seitado em cima do meu corpo Fazendo um amor Cadê aquele que me superou? Não era tu ou o que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Seitado em cima do meu corpo Fazendo um amor Cadê aquele que me superou? Cadê? 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 Cadê aquele que me superou? Cadê? 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 Sou eu Quem mata a sua vontade E a sua saudade Não me esqueceu Sou eu Eu não ia passar na sua cara Mas antes da cama estrear Mas tio, no seu vidinho, eu vou perguntar Não era tu que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Deitado em cima do meu corpo fazendo amor Cadê aquele que me superou? Não era tu que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Deitado em cima do meu corpo fazendo amor Cadê aquele que me superou? Cadê, 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 cadê? Cadê aquele que me superou? Cadê, 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 cadê? Cadê aquele que me superou? Duvido que me superaram! Jora, papai! Bete Lopes e Brandinha Carai! Bete Lopes aqui no Porra Bando Assalta, mas manda a Bete aí! Vai, 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 manda! Vai, Platão! Tô desapegada Bebendo Dançando e fazem amor sem amor Chora, papai! Não tô sendo pra se encontrar Uma cama pra me superar Um beijo pra me apagar Outro juízo pra se endoidar Eu te quero muito bem Muito bem longe de mim Você merece uma mulher ruim Pra fazer contigo tudo o que cê fez pra mim Vai! Eu tô solteira Tô, tô, tô Tô desapegada Bebendo Dançando E fazendo amor Tô solteira Tô, tô, tô Tô desapegada Bebendo Dançando E fazendo amor Tô solteira Tô, tô, tô Tô desapegada Bebendo Dançando E fazendo amor Tô solteira Tô, tô, tô Chora papai Eu te quero muito bem Muito bem longe de mim Você merece uma mulher ruim Pra fazer contigo tudo o que você fez pra mim Eu tô solteira, só, só, só Tô desapegada, bebendo, dançando e fazendo amor Tô solteira, tô, tô, tô Tô desapegada, bebendo, dançando e fazendo amor Tô solteira, tô, tô, tô Tô desapegada, bebendo, dançando e fazendo amor Tô solteira, tô, tô, tô Tô desapegada, bebendo, dançando e fazendo amor Sem amor Tô desapegada Vem com a Betty Lopes Betty Lopes Eu tô impressionado com a tua beleza Gostou? Caramba Gostou do modelito? Isso é coisa italiana lá de Milão É não, é não É da Dani, lá da Jo Rabelo É da Dani, lá da Jo Rabelo É ali, ó Oi Jo, é de lá? Tá vendo aí o meu figurino? Eu tinha certeza que isso era coisa de Milano É não, e ela disse que você pode ir lá, viu? No salão dela Aqui na Aldeota, né? Aqui na Aldeota? Tipo 1515, olha aí Fazendo até... 1515? Qual é a rua lá? Tipo os Cavalcantes Vou lá 1515, dá um jeito aqui Trato Mas não é peruca não, é cabelo mesmo Não sei Ah, tu toma aquele mesmo comprimento pra ficar preto, né? É, o mesmo do Arnô ali Calma, toma de noite, mas o bicho tá bem pretinho Eu trago também sempre pro Aldease Também? Sempre pro Aldease Mas ninguém entrega não Não, mas aí que é pelo, né? Pelo menos eu vendo mais Bete, quem quiser entrar em contato contigo O telefone tá aqui O Instagram Fala a rede social, quem quiser te seguir Então, quem quiser tá me seguindo Pode estar seguindo o Bete Lopes Oficial Facebook da mesma forma E aqui tá nos caracteres É meu número de telefone Pra entrar em contato comigo Na Itália Tanto aqui no Brasil E eu posso mandar uns alôs Claro, vai Senão o povo me mata Manda Manda Cadê a pesca? Cadê? Cadê a pesca? Tá na calça bonita Né? Olha aí Cheia de coração Cadê aquele teu papel lá pra me colocar ali? Tá aqui Pronto Ajeita aqui Não, essa aqui só quem entende é tu mesmo É, foi a Simone aí Espaço Simone Perfume Motel Vai, vixe É, um alô pra Silvia Silvia, obrigada meu amor Que eu fui fazer a gravação do meu video clip lá Há um cheiro grande pro audioviso Cheiro grande Todo mundo lá Pra Ellen Nery Que é a compositora das minhas duas músicas Ellen Nery Grande Ellen, beijo Tá rochando aí, maravilhosa Um beijo Um beijo E quem mais? Natel aqui E a Nara Que fez a minha make, gente Vai lá na Jô Vai lá na Jô, né Jô Aí desenrola tudo Na Jô, ali na Tibu de Cabalcante, né? Desenrola tudo Jô Rabelo Jô Rabelo E a rede social da Bete Lopes Tá aqui É só entrar aqui, ó Como é que faz no Instagram? Aqui, amor Instagram Bete Lopes Oficial Tu vive hoje mais na Itália Ou aqui no Brasil? Na Itália Agora eu tô lá e cá, né? Tu lembra que eu vim em maio Não vim porque eu recebi um prêmio lá De melhor cantora Melhor cantora brasileira Brasileira na Itália Na Europa É, é mole Tu lembra que o pessoal não gostava, né? Do forró Não é E agora Aí agora todo mundo copia o repertório E em euro Aí em euro É, é brincadeira É um orgulho e uma satisfação, né? Poder levar a nossa cultura Nossa cultura Bete, você é fenomenal Você é fabulosa E eu ainda trouxe um presente Que eu te prometi, né? Foi, não Cadê? 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 Ah, não De Milana Toshik Vem cá vocês duas pra cá Pra aparecer vocês também Venha, vem a Simone Opa, é hoje Essa é minha prima Essa é minha prima Oi, Simone Seja bem-vinda Aí, torcida a Simone Você é a Dani É a Dani Vai lá no salão dela Vou lá na hora Deixa eu ver aqui Lá tem roupa Deixa eu ver o que é que Tem tudo Tudo completo É lembrancinha, né? Ó, o Boné veio até com preço 280 euros Olha que coisa linda Só pra dizer Deixa eu ver mais aqui Um vinho, caramba Não, isso eu não vou tomar Não, eu nem tirei do saco, né? Tá aqui Eu vou tomar hoje de noite ainda o vinho aqui Peraí Eu tenho que dar uma peixe Deixar ali com o Marcelo Porque se entregar os outros ali Eles me levam Isso é da vinheria Vinheria, né? Que se chama? Vinheria Vinícola Vinho lá é diferente É lá De um amigo meu É muito bom assim, viu? Não, ficando bêbora Isso é pra você beber com o seu amigo lá Que é italiano, que você falou Ah, o Mário O Mário Ele é lá de Turim Aproveitar um beijo, Mário Olha o Mário Eu vou Não, e me beber Eu não tomo qualquer Eu quero ficar com o juízo Meio perturbado E quando é que tu vai pra lá, hein? Faz umas histórias comigo Qualquer dia desse eu vou lá pra gente fazer Com o Mário É, lá nos Estados Unidos Vamos lá com o Mário Mário também Vamos descer pra América Lá que é pertinho É um passaporte só seco Pronto, você vai Faz um tuzinho ali Se vocês quiserem ficar com ela cantando aqui Pode ficar dançando aí, né? Pronto, mas as morenas Pronto E as morenas Lindas, maravilhosas Ao lado da Pathy É assim E ali do Gafanhoto Eu já aproveito a família Vem cá, olha que você já tá vendo um show de Mulher Bonita Deixa eu lhe apresentar aqui, aberto aí Rapaz Isso é mesmo que eu abraçar um crucifixo Pois eu jurava que era sabe quem, Tony Como é que é o nome que tu disse, Jorge? Gafanhoto Como é? Não, o Rodolfo e o ET Era É, parece que lembra daquela época Eu disse que eu vou ter que tirar foto com ele Porque ele tá muito lindo Esse óculos eu me apaixonei A gente come A comida desce Por isso que a gente igual Soluca por óculos A barriga grande O dele é igual a peru Fica no papo aqui, ó Ele não desce não Deixa o bichinho, rapaz Olha aí o músculo, vai Músculo de quem? Arrasou O que é a peru? Olha o outro assombrado aqui Ela é italiana O que é? Diga Só não sai voando Porque não tem onde ele sair aqui Rapaz, não fale do bicho não Vem cá, você também Ele só sabe o mangá dos outros, né? Bora, mete nesse Mete lobos aqui no bolo Chora, papai Vai, Blasso Você pode até falar que me esqueceu Mas eu te provo que não Presta atenção nessa música da Beth Sou eu Quem mata a sua vontade E a sua saudade Não me esqueceu Sou eu Eu não ia passar na sua cara Mas antes da cama esfriar Vai, Chim, seu ouvidinho Eu vou perguntar Não era tu ou o que tinha me superado O que você tá fazendo aqui? Seitado em cima do meu corpo Fazendo amor Cadê aquele que me superou? Não era tu ou o que tinha me superado O que você tá fazendo aqui? Seitado em cima do meu corpo Fazendo amor Cadê aquele que me superou? Cadê? 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 Cadê aquele que me superou? Cadê? 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 Quem mata a sua vontade e a sua saudade Não me esqueceu, sou eu Eu não ia passar na sua cara Mas antes da cama esfriar Mas tio no seu vidinho, eu vou perguntar Não era tu que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Deitado em cima do meu corpo fazendo amor Cadê aquele que me superou? Não era tu que tinha me superado O que cê tá fazendo aqui? Deitado em cima do meu corpo fazendo amor Cadê aquele que me superou? Cadê, 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 cadê? Cadê aquele que me superou? Cadê, 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 cadê? Cadê aquele que me superou? Duvido que me superou! Jora, papai! Bete Lopes e Brentinha Carai!